A paz do Senhor! Este é o programa EBD Além do Domingo. E nesse terceiro trimestre de 2019, segundo semestre, nós estaremos abordando a lição que fala sobre tempo, bens e talentos. E a lição 1, especificamente, o que é mordomia cristã. E a primeira pergunta que temos aqui para refletir é o que diz respeito à mordomia na Bíblia? Isso é importante nós fazermos essa rápida reflexão. Por quê? Quando se fala em mordomia, não é uma linguagem do nosso cotidiano. Ninguém fala, olha, eu sou mordomo. Isso não faz parte do nosso cotidiano. É uma palavra correta, existencial, ela existe, mas não faz parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem até dúvida o que vem a ser mordomia, porque não é uma palavra comum na nossa linguagem do dia a dia. Primeira coisa que você tem que saber, mordomia seria responsabilidades. Agora, coloque isso em uma perspectiva cristã. Qual é a resposta aqui da nossa lição? Bom, na Bíblia, porque a nossa perspectiva é cristã, existe uma mordomia que não é cristã, que é a mordomia secular. A cristã, então, na perspectiva bíblica, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do pai e dos homens. Você entendeu o que a mordomia é cristã? É você que é um pastor, que serve a Deus lá na sua congregação, você que é a irmã do círculo de oração, que faz esse trabalho maravilhoso, intercedendo pela obra de Deus. Você que é professor de escola bíblica dominical. São exemplos de mordomia. Tem muitos exemplos. Tudo o que você faz para Deus e para os homens, você está assumindo uma responsabilidade, você está sendo o mordomo das coisas espirituais. Fácil, não é? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.